Olá você que é acompanhado no meu site em casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus e nesse vídeo de hoje pessoal, vou mostrar pra vocês aqui com um pouquinho mais de detalhe cada um desses novos equipamentos que conseguimos com o nosso amigo Marinho lá do canal Vinho do Barba que vamos pessoal utilizar nos projetos futuros aí de expansão da produção, na elaboração de vinho artesanal aqui do meu site em casa, e se Deus quiser né, depois de mostrar pra vocês, depois de limpar e guardar eles bonitinhos até o momento aí que esse projeto se concretize, eu vou trazendo detalhes como utilizar cada um deles e mostrar pra vocês aí o quanto que eles são a mão na roda aí no nosso processo de elaboração de vinhos artesanais mas antes meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal deixa aquele like maneiro, compartilha os nossos conteúdos e manda ver lá no campo dos comentários mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazer conteúdos cada vez mais bacanas pra vocês sem mais alongas então, bora pro vídeo aqui então pessoal, temos os equipamentos que conseguimos lá com o nosso amigo Marinho lá do canal Vinho do Barba e ele viabilizou a pessoa essa aquisição muito bacana aqui pro meu site em casa pra que nos projetos futuros de expansão aí da elaboração dos vinhos aqui do meu site em casa vamos utilizar muito esses equipamentos aqui e sempre eu vou trazendo os conteúdos pra vocês mostrando aí o uso aí de cada um deles e se você não conhece o canal lá do Vinho do Barba eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês canal muito bacana, ele traz muita curiosidade ele mostra ali umas engenhocas muito bacanas que ele desenvolve junto com os parceiros e amigos dele também e esse processo de vinificação, as etapas, de fazer ali o vinho dele, um vinho maravilhoso recomendo pra vocês, entre em contato com ele ali pelo canal dele se você quiser adquirir o vinho dele, vale muito a pena, é excelente vinho mesmo então eu tô gravando esse vídeo hoje, nosso amigo esteve aqui hoje com a esposa dele trazendo esses equipamentos, muito obrigado mais uma vez amigos, são maravilhosos, aquele abraço e vou mostrar aí rapidinho pra vocês aí cada um deles esse aqui, pessoal é um moedor e também desengaçador ele pode funcionar tanto com o sistema manual pelo giro de manivela quanto com o sistema automatizado com o motor então se a gente quiser futuramente adaptar um motor aqui vai ficar uma mão na roda e o trabalho fica muito menos cansativo então basicamente pra que serve esse equipamento, tal equipamento que eu não tinha eu sempre utilizava o processo de desengaço e moagem de forma manual porque hoje, pessoal, o processo é uma quantidade pequena de uva são as uvas que a gente cultiva aqui no meu sítio em casa que tem um pouco lá no terreno dos meus pais, lá na casa dos meus pais também então é uma quantidade pequena o trabalho manual ele ainda é viável, tá? naturalmente pretendo expandir essa quantidade de processamento e aí já fica um pouco mais complicado fazer isso manualmente, tá? então aí é bacana a gente começar a utilizar maquinário que vai melhorar muito mais vai maximizar o nosso trabalho e melhorar certamente também o resultado a função dessa máquina então, pessoal é basicamente tirar as bagas do engaço, tá? tirar as bagas da uva do raques, né? do engaço, que é onde elas ficam presas ali no cacho e moer essa uva, tá? então eu jogo a uva aqui em cima, tá? depois eu já ter colhido, selecionado tirar do galho, tirar do folhas, né? dar uma inspecionada pra quem é adepto à lavagem da uva a lavar a uva, tá? eu costumo lavar a uva sei que o meu amigo Marinho também costuma, tá? quem não acha que é correto não acha que é adequado lavar tudo bem, é seu processo, beleza? mas aí você adiciona então a uva aqui em cima esse carinha aqui ele tem uma regulagem bacana, tá? então eu consigo regular a abertura ali, ó através dele, tá? então eu consigo regular tem uva que tem baga maior uva que tem baga menor então eu consigo fazer essa regulagem aqui pra ela moer legal se eu utilizo ou o manual ou com o motor, tá? ao virar aqui, ó o eixo lá dentro ele vai virar, tá? e esse movimento aqui de bater, né? esse eixo aqui com esses inox, tá? aqui nas laterais tanto aqui quanto desse lado vai moer a minha uva e vai jogar o hacks lá pra baixo e aí o que vai acontecer? ele tem uma tampa aqui, tá? e aí o que que vai acontecer? conforme eu vou moendo a uva moída, tá? com a casca ela vai caindo aqui essa parte de baixo ela é vazada olha a minha mão deixa eu ver se vocês conseguem visualizar o meu dedo ali, tá? ela é vazada então quando a uva é moída ela vai caindo por esses orifícios aqui num recipiente que vai estar aqui embaixo depois ela vai numa base, tá? ela não fica no chão ela vai numa base que depois a gente vai confeccionar e aí ela vai caindo nesse recipiente que pode ser uma bacia pode ser um balde pode ser um tanque e ali que vai ser o nosso tanque de fermentação aberta ou se cair numa bacia daqui você vai transferir pro seu tanque de fermentação aberta e conforme for girando aqui o eixo esse eixo central aqui com esses dentes vai conduzindo os racks que são os engaços pra frente e o talo, né? o racks da uva vai ser expulso por aqui e vai cair num balde e depois você descarta tá? então essa máquina pessoal que pode ser tanto manual quanto mecanizada tá? motorizada ela nossa ela maximiza assim demais esse processo que é um processo que costuma ser demorado tá? que é tirar a baga da racks e moer tá? eu quando faço isso manualmente dependendo da quantidade que eu processo pessoal eu posso levar horas com essa máquina aqui nossa com certeza aí vai cair pra menos da metade do tempo que eu desprendo hoje tá? pra poder fazer esse esforço e como eu faço manual gente final do dia tá com as mãos ali doendo pra caramba tá? então é uma máquina muito bacana e ela vai ajudar muito no processamento depois eu vou dar uma boa limpeza nela tá? aquela é uma máquina usada mas foi muito pouco usada assim gente quando você olha assim ela tá nova mas eu vou dar uma desmontada nela vou sanitizar alguns parafusinhos dela tem alguns sinaizinhos de ferrugem vou trocar por parafusos de inox então eu vou dar um tapa nela ela vai ficar zero bala meu amigo de novo muito obrigado máquina incrível vai me ajudar certamente demais a próxima pessoal é esse carinha aqui ele é um arrolhador de pedestal eu hoje eu hoje pra arrolhar as nossas garrafas eu utilizo um arrolhador manual tá? eu tenho que ficar curvado então eu tenho que pôr a garrafa no chão prender ela com o pé tá? e tá arrolhando vai pega um pouco as costas quando são muitas garrafas é até um um pouquinho mais arriscado não é ergonômico não é bacana tá? é como é que ela funciona? peguei uma garrafinha aqui de de exemplo tá? a gente coloca aqui ela tem essa mola então ela ela aceita tamanhos diferentes de garrafa tá? e como ela tem essa mola ela vai deixar a garrafa bem pressionada aqui em cima então a gente vem com ela aqui ó ela já fica bem firme essa borracha que ela não deixa a garrafa escapar ela fica presa ali ó olha a boca da garrafa eu peguei uma rolha aqui ó de exemplo pra mostrar pra vocês tá? essa aqui é uma rolha 32x22mm a gente coloca a rolha aqui e ó ela fecha ali né ó ela comprime a rolha tá? ela comprime a rolha ali conforme ela vai fechando olha que legal o movimento que ela faz ó ó ela vai fechando ela vai comprimindo a rolha e aí o êmbolo ali ó olha que show de bola foi muito bacana mesmo tá? até como ela é uma rolha um pouquinho menor tá? até pra essa máquina é mais interessante usar uma rolha de 38x22mm tá? uma rolha mais comprida pra rolha não ficar muito lá dentro mas ó esforço pessoal muito menor muito mais ergonômico vale muito a pena pessoal utilizar uma dessa ó super prático super fácil tá? muito bacana mesmo aqui pessoal eu tenho dois tanques fermentadores de polipropileno tá? um plástico ele é um plástico alimentício tá? algumas pessoas não são muito adeptas do plástico preferem o inox preferem o vidro tá? mas o inox ele é caro pra adquirir o vidro ele é frágil então imagina ali você processou ali 100kg de uva um baita no trabalho botou no vidro vacilou quebrou você perde ali o seu fermentador de vidro tá? então você tem que cuidar e você perde o seu vinho também então você tem que cuidar e se você tiver um fermentador de vidro quem tem aí sabe que tem que cuidar dele como se fosse um bebê porque é bem frágil mas aí de fato tanto o vidro quanto o inox eles dão um resultado diferente sim tá pessoal mas os tanques de polipropileno eles são uma excelente alternativa são permitidos pra uso tá? pra esse fim de vinificação eles são leves eles são resistentes eles são de fácil uso e higienização eles são ótimos aí pro processo de vinificação sim esse aqui ele já foi utilizado foi utilizado uma vez esse aqui nunca foi usado inclusive tá na embalagem original ele é originário lá da Agraria Amparo tá? eles são grandes fornecedores de produtos aí enológicos tá? quem não conhece entra no site deles tá? tem aqui é o robivinho.com ou agraria.rual.com.br tá? tem aqui o telefone deles também ó 997246823 mas só de você digitar lá no Google tá? Agraria Amparo acessórios pra vinho você já encontra o site deles facilmente já encontra o contato deles tá? eles são muita referência principalmente aqui no estado de São Paulo em produtos pra vinificação tá? ele é bem interessante o sistema dele tá? ele tem um sistema de trava bem fácil tá? que pronto já tiro a tampa aqui ele tem uma borracha de vedação muito legal tá? ele veda muito bem essa mangueirinha aqui depois a gente vai substituir ela por silicone tá? silicone tóxico e ela tem uma capacidade pessoal pra 100 litros ambas então só aqui eu consigo ter 200 litros de vinho aí acredito que não tão já vou utilizá-las mas aí o plano o projeto é que futuramente a gente chegue sim a elaborar essa quantidade de vinho pra tá aí se Deus quiser tendo a nossa microvinícola e fornecendo vinhos aí pra pra todas as pessoas que queiram experimentar aqui os vinhos do meu sítio em casa são são muito interessantes tá? sistema de fechamento simples fácil é um tanque fermentador bem versátil fácil higienização tá? olha aqui a entrada tá? então ela cabe tranquilamente o meu braço aqui então eu consigo fazer toda uma limpeza por dentro ali com uma esponjinha macia tipo uma esponjinha de banho tá? ali com produtos com álcool 70 consigo utilizar por exemplo uma mangueira aqui dentro também pra jogar um jato de água ali pra ajudar no processo de limpeza consigo até utilizar uma escovinha bem macia tá? escovinha bem macia se tiver alguma coisa encrostada ali que a esponjinha eventualmente não tirou eu consigo fazer uma higienização bem fácil com ele ele tem sistema de registro tá? pra quem não quiser é só colocar esse prolongador aqui um tampão tá? isso aqui foi foi colocado pelo antigo dono tá? que é interessante você só abre aqui o registro deixa aqui o vinho escoar você pode colocar uns conectores com mangueira pra poder levar o vinho pro outro recipiente lá nos processos de trásfega quando você tá fazendo ali a limpeza do seu vinho então esses equipamentos aqui muito bacanas mesmo tá? parte disso aqui certamente é um passo muito bacana pra realização de um sonho tá gente? sonho que espero dividir com esse meu amigo Marinho lá do canal Vinho do Barba forte abraço meu amigo acompanha ele lá hein gente? e também vou compartilhar pessoal a evolução dessa história desse sonho aí certamente com vocês vou trazer essa nossa casa pessoal que a gente hoje mora futuramente se Deus quiser essa aqui vai se tornar o laboratório do meu sítio em casa aqui a gente vai elaborar vinhos e outras coisas mas também aí pra poder tá trazendo pra vocês tanto conteúdos aqui em vídeos no YouTube mostrando pra vocês como é que faz passo a passo dia a dia e tal e tal e também de produtos aí que a gente pode tá elaborando e fornecendo pra quem queira adquirir então os equipamentos pessoal muito bacanas tá? mais pra frente quero adquirir outros equipamentos também eu já tenho a prensa minha prensa tá guardada lá em cima e faltam aí poucos equipamentos pra gente conseguir aí viabilizar uma vinícola aí que consegue processar uma microvinícola que consegue processar uma quantidade considerável de uva pra poder vinificar maravilha meus amigos espero que tenham curtido esse viu geral aqui desses novos equipamentos que nós adquirimos esse cara aqui como eu já comentei com vocês ele já foi utilizado eu aqui a uns dois metros dele mesmo ele estando bem limpinho foi limpo tá foi sanitizado pelo antigo dono ele tá com cheiro ainda divino tá ele fez se eu não me engano um bordô ali o bordô tem um é muito aromático tô sentindo bem o cheiro aqui estando longe certamente vai ser muito bacana vou dividindo com vocês meus amigos dúvidas sugestões manda ver lá no campo dos comentários continue ocupando os vídeos do meu site em casa meus amigos forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu site em casa e novinho do barba se Deus quiser daqui algum tempinho a gente tá visitando ele lá meus amigos abraço fiquem com Deus